O Senado aprovou, sem alterações, o texto do novo marco do saneamento. É muito importante esse texto, é muito importante essa aprovação, vai direto para a sanção presidencial. E a gente tem aqui então a notícia que acabou de sair quem tinha 65 votos favoráveis e apenas 13 contrários. Esta aprovação permitirá a empresas privadas disputarem a concessão dos serviços de água e esgoto nos municípios. Como eu acabei de dizer, o texto é idêntico ao aprovado na Câmara no fim do ano passado e segue para a sanção direta de Bolsonaro. O parecer do senador Tasso Gereissati apontou que atualmente no Brasil 35 milhões de pessoas não tem água tratada e 104 milhões não tem coleta adequada de esgoto. A nova lei projeta investimentos de 700 bilhões no setor até 2033. Quando seria possível então chegarmos à universalização do serviço de saneamento? Ainda é um sonho. Separamos os principais pontos deste marco do saneamento básico. Pelas regras vigentes, as empresas devem obedecer critérios de prestação e tarifação, mas podem atuar sem concorrência. O novo marco transforma os contratos em vigor em concessões com a empresa privada que vier a assumir a estatal. O novo marco também torna obrigatória a abertura de licitação para a prestação dos serviços de água e esgoto envolvendo empresas públicas e privadas. Os contratos em vigor serão mantidos e até março de 2022 poderão ser prorrogados por 30 anos. Deverá, porém, ser comprovada a viabilidade econômico-financeira. Os contratos deverão se comprometer com metas de universalização a serem cumpridas até 31 de dezembro de 2033. O prazo poderá ser estendido ainda por mais sete anos, caso se comprove a inviabilidade técnica ou financeira. O novo marco também estabelece prioridade no recebimento de auxílio federal para os municípios que efetuarem concessão ou privatização dos seus serviços. O texto prevê que possam ser formados grupos de municípios para a contratação de serviços de forma coletiva e a intenção disso é viabilizar economicamente a prestação para cidades menores, mais isoladas ou mais pobres. O novo marco também cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, um colegiado a ser presidido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e que terá a finalidade de assegurar a implementação da Política Federal de Saneamento Básico e de coordenar a alocação de recursos financeiros. A regulação do saneamento básico no Brasil ficará a cargo da Agência Nacional de Águas, a ANA, cuja competência será instituir normas de referências nacionais para a área de saneamento, em especial sobre a qualidade e eficiência na prestação e regulação tarifária, com vistas a harmonizar a atuação das agências reguladoras estatais e municipais. O importante para que a gente fique atento, a importância da aprovação do marco de saneamento é visível, visto a precariedade dos serviços. O saneamento básico é fundamental justamente para impedir a proliferação de doenças, você dar saúde, dar qualidade de vida para a população. E é incrível que o Brasil ainda tenha essa proporção de esgotamento ainda aberto nesta situação realmente de país subdesenvolvido. Então, se o poder público não consegue dar conta disso, que venha a iniciativa privada e faça esse trabalho. Mas é preciso sempre ficar atento, porque a gente sabe que no passado, essas concessões, essas grandes privatizações, elas foram feitas, financiadas pelo poder público, ainda que de alguma maneira, seja pelo BNDES, seja por bancos públicos, enfim, muitas vezes em condições muito diferentes daquelas que a gente encontra no mercado. Então, a gente numa situação como está hoje, de pandemia, de queda da economia, saiu até números aí, projeção de uma queda de 9% do PIB, enfim, não há recursos públicos disponíveis. Então, é importante que esses recursos realmente venham da iniciativa privada e a gente vai acompanhar isso com lupa.